Agora que eu lembre, tá? Eu também O que há dentro do meu coração Eu tenho um guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Quero mais que tudo, tudo, tudo Te adoro em tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Viver uma grande história Queria até oferecer pra Vanessinha Que tá lá em casa A Vanessa Saad Eu canto muito essa música Agora você viu a versão afinada Olha só Te falei que essa música era linda Não, eu te falei